Você sabe o que é privilégio? Privilégios são benefícios ganhos por uma classe de pessoas sem contrapartida. Reis, por exemplo, vivem na riqueza sem precisar trabalhar. Isso é privilégio. Ex-presidentes da República têm direito vitalício a carros luxuosos, assessores e seguranças, mesmo após o final do mandato. Isso também é privilégio. A aposentadoria do servidor público é um privilégio? Os servidores pagam previdência sobre a totalidade do salário. Um servidor de nível superior que ganha salário de R$ 15 mil paga 11% sobre o salário total, sendo descontado em R$ 1.650. Já um trabalhador da iniciativa privada que ganhe os mesmos R$ 15 mil pagará 11% sobre o teto da previdência e não sobre o salário total. Seu desconto será de R$ 642,34. Conclusão, o servidor recolhe a previdência muito mais todo mês e fará isso por décadas. Se sua aposentadoria é maior, a diferença é mera contrapartida daquilo que já foi antecipado à previdência. Assim, não é privilégio. Além disso, os funcionários públicos têm previdência descontada mesmo após sua aposentadoria. Isso mesmo é como comprar algo a prazo e, após quitar a última parcela, continuar a pagar. Sem falar dos reajustes dados como gratificações não repassados aos aposentados. Isso para os servidores antigos, pois os novos que ingressaram no funcionalismo a partir de 2013 já se aposentam como na iniciativa privada. E não é só. Os reajustes do funcionalismo são, em média, menores que os da iniciativa privada. E não há dissídio coletivo. Para receber o mero repasse da inflação, o servidor precisa esperar uma lei. Quando lesados, não podem ir à justiça do trabalho, não têm direito a FGTS, têm várias limitações e, em vários casos, são proibidos de exercer outra atividade. Não é honesto atacar os que já pagaram muito e mais só para impedi-los de receber o que é devido. O servidor público não tem privilégios. Tem direitos e deveres, como qualquer trabalhador. Unafisco Nacional. Previdência sustentável, sim. Argumentos falsos, não. sabores que grânsia serámelamente só para impedi-los defarlande. Porque ele não tem paralisante que repassem as ás e escas de corret 어려vem, mas ou seja sete ou não. Os mais que os jogadores não temια迎os dos séculos têm quatro anos assim. Então você tem para que ele ainda não tem umのは... Faziseen de dizer que você tem uma opção com Petersado professora.